O que falta de estado físico? Eu acho que essa corrida merece uma curtida, né? Vai, curte, essa aula de hoje vai ser sobre emergência parestésica. Eu tenho me demorado bastante em fazer essa aula, por quê? Porque eu tenho isso, eu estava demorando a resolver esse problema a mim mesmo, então como eu faço um vídeo se eu não sei resolver o problema a mim mesmo? Tudo aconteceu, semana passada eu saí, eu sempre saí para caminar, mas semana passada saí para correr e estava com muita vontade de passar para aproximar a próxima etapa, comecei a correr e gente lógico, sem estado físico, depois da corrida, dois dias depois da corrida, minhas duas coxas começaram a doer muito, então eu comecei a fazer um tratamento com silêncio neural para desativar os pontos gatilhos das minhas coxas e aí sumiu minha emergência parestésica. Mas vamos lá, vamos falar o que é a emergência parestésica. O parestésico é de dormência, formigamento, emergência é dor na coxa e ela geralmente é provocada por um nervo que se chama nervo femoral cutâneo lateral, tá? Então ele sai na altura da lombar 2 mais ou menos, esse é a origem dele e ele percorre e passa entre o quadrado lombar, que está aqui atrás, o psoacilíaco que está profundamente na nossa barriga e ele passa, cruza por debaixo do ligamento inguinal e vai a enervar a parte sensitiva lateral da coxa. Então qualquer coisa que comprima esse nervo, que esmague ele, vai produzir essa emergência parestésica. Acontece muito, por exemplo, em pessoas que usam cinto muito apertado, né? Por quê? Porque vai apertar e vai esmagar esse nervo, tá? Pessoas que engordaram também, se a pessoa começou a engordar e a musculatura, o abdômen começa a puxar para frente o ligamento inguinal, tá? E começa a apertar o nervo femoral. Grávidas também. E você vai sentir essa dor quando você fica muito tempo em pé, aí começa a doer e a queimar. Só que nós temos que ser conscientes que podemos ter esse pinçamento do nervo, pode vir? Pode vir, pode vir, sim, claramente, de uma hernia lombar, tranquilamente. Se a hernia comprime o nervo, vai provocar essa emergência parestésica, tá? Mas também temos que ser conscientes que pode ser produzido por pontos gatilhos. Ponto gatilho no quadrado lombar, que deixa ele tenso. Ponto gatilho entre os pequenos músculos multifídios e rotadores que estão entre as vértebras também, tá? Então temos que desativar todos esses pontinhos que estão na volta da vértebra, L1, L2, L3, mais ou menos, altura de L2, tá? Desactiva o quadrado lombar, desativa o psoas cílico, que é aquele músculo que está profundo na nossa barriga. Precisa entender e conhecer a técnica para desativar ela, sem dor, tá? Mas com isso você começa a relaxar toda essa musculatura que pode estar pressionando o nervo. Precisa desativar, sim, ponto gatilho também do recto femoral, tá? Que é esse que está aqui na frente da perna, e precisa desativar também do basto lateral, tá? E precisa desativar o músculo que está aqui, debaixo do glúteo máximo, tem o glúteo médio e lá profundamente tem o glúteo mínimo, pequenininho, tá? L1, geramador referida, lateral. Então é necessário para trabalhar a emergência parestésica, não ficar só com o diagnóstico, que pode ser uma hernia, pode, sim? Sino de desativar todos esses pontos gatilhos. Então vamos lá. Primeiro, ponto gatilho no quadrado lombar, segundo ponto gatilho no psoas cílico, terceiro ponto gatilho no recto femoral, quarto ponto gatilho no glúteo mínimo, e não vamos esquecer quinto ponto gatilho entre as vértebras lombares. Dessa forma a gente vai conseguir desativar e relaxar a musculatura para esse nervo deixar de ser cutucado e machucado, tá bom? Se gostaram desse vídeo mais dinâmico, curtem aí, me deixem a mensagem, gostei, não gostei, que isso me anima a continuar. A continuar a corrida. Tchau!